E aí rapaziada, beleza meus parceiros? Como é que vocês estão meus manos? De boa, Guedes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, meus amigos, fui banido, pois é, essa é uma frase que você está correndo um risco de dizer Caso você esteja fazendo esse bugzinho aqui, tá bom? Eu vou entrar em detalhes com vocês a partir de agora, então só bora Galera, o que acontece? Eu, Guedes, não fui banido, tá? Essa é uma frase que você pode dizer se você estiver fazendo o bugzinho da roleta, tá bom? Esse bugzinho da roleta está banindo contas, então tome muito cuidado caso você faça esse bug No meu vídeo eu já enchi de alerta, porque alerta pra tudo quanto é lado lá, pra pessoa fazer por conta e risco que dá ban Como que funciona esse ban? Ele é um ban de 99%, como assim? Pensa aqui no Forza, o que você consegue fazer no Forza hoje? Várias coisas, né? Tomou o ban, o que você vai conseguir fazer? Abrir a garagem de vocês, escolher o carro e sair aleatoriamente pelo mapa Você não vai conseguir fazer absolutamente nada, tá? Tudo que você pensar, além de pegar o carro na garagem e sair, você não vai mais conseguir fazer Concessionária, enfim, nada, 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 a sua conta fica banida total, praticamente, tá? E o que acontece? Um gringo soltou o vídeo falando que a conta dele foi banida, não sabe ao certo se é a conta dele mesmo, se é uma principal, se é a conta de alguém Enfim, não se sabe ao certo que conta é, mas foi banida até 2040 e todos, então, ou seja, a Microsoft está pegando quem faz esse bugzinho Corridas AFK, que são aquelas corridinhas que a gente farma ponto de maestria, farma XP, isso aí não está dando ban até o prezado momento, tá? Até o lançamento desse vídeo não está dando ban, por quê? Porque aquilo aí é um recurso do jogo, tá? Você vai estar correndo numa corrida lá, né? Numa pista dando Forza, vocês vão colocar lá os acessuariozinhos lá que o próprio jogo te fornece, entendeu? Então, isso aí são recursos do jogo, o banimento que está rolando no bugzinho da roleta, você está burlando o jogo Você está forçando o jogo a te dar itens que tecnicamente não estavam programados, tá? No bugzinho da roleta, você escolhe o carro que você quer ganhar, então, ou seja, você fica fechando o jogo e abrindo o jogo várias e várias vezes Claro, rapaziada, se você fez isso uma, duas, três vezes, não precisa se preocupar, porque a chance de você ser banida é muito baixa, mas muito baixa mesmo Agora, se você fez massivamente ali, ó, cravadão várias e várias vezes, você pode ter a sua game tag aí, né? O seu perfil aí dentro do Forza bloqueado, beleza? Que nem eu falei, essas corridinhas AFK são recursos do jogo, então o jogo te proporciona isso Então, isso aí, até o momento, não está dando ban nenhum, pode ficar despreocupado, pode continuar fazendo tranquilamente até o prezado momento, tá? Pode ser que isso mude no futuro, pode ser que a Microsoft comece a banir tudo aí, mas eu acredito que não, tá? Acredito que isso aí vai continuar O que ela pode fazer que está no alcance dela é tirar os pontos de mais triste que a gente ganha através dessas corridas aí Igual ela fez com o Goliat, o Goliat ela não baniu ninguém Ela simplesmente removeu lá os pontos, as paradinhas dentro do Goliat, que era o que estava ao alcance dela Então, quem fez, fez e não tomou ban Agora, ficar bugando o roleta, forçando o jogo a te dar um item que não estava programado Ah, isso aí já está fora do alcance da Microsoft aí, aonde que ela vê para poder frear isso aí É banir contas aí dentro do Forza Então, se você fez esse bugzinho, se você fez massivamente, cuidado que a frase Fui banido pode chegar para vocês aí, infelizmente você pode acabar dizendo isso Agora, se você fez uma, duas, três vezes, recomendo vocês a pararem de fazer e seguir a vida aí Fazendo os AFK, né rapaziada, AFK ganhando ponto de maestria Que vocês conseguem pegar a roleta infinita também Então, não precisa do bugzinho para fazer isso, tá bom? Estou aqui para repassar as informações Tanto vídeo de, qualquer vídeo que sai no YouTube eu trago para vocês Se tem risco de ban, eu coloco alertinha para ficar a conta em risco Porque tem aquelas pessoas que gostam de viver perigosamente, né? Então, a galera não está nem aí, é despreocupada ou não com a vida Faz mesmo e se vem o ban veio, se não, não Então, tem gente que gosta, então por isso que a gente que é youtuber traz de tudo quanto é conteúdo, beleza? Mas fica a dica para vocês aí Se você é novo no canal, se inscreva para não perder futuros vídeos Se gostou dessa questão, aquele like aí para ajudar o Mano Guedes, beleza? Muito obrigado, fique com Deus, fique na paz E cuidado que fui banido, você pode dizer, caso esteja fazendo coisas ilegais no Forza Valeu meus amigos